E aí pessoal, mais uma jogabilidade Diablo 1 Hellfire Aí vocês vão ver essa CG Esse CG assim é bem mal feito Não se compara com o CG da Blizzard Olha só, olha só os bônus ali Olha só o gráfico Olha só o monstro Então vamos jogar aqui a expansão do Diablo 1 O Hellfire Então eu vou estar mostrando as novidades que tem Então vamos lá Eu aproveitei, eu consegui pegar os saves que eu tinha Do Diablo 1 normal E é só você acrescentar Mudar a extensão do arquivo Eu acho que é SV Do Diablo 1 normal É só você acrescentar para HSV Então você consegue transferir o save Do Diablo 1 normal para o Hellfire Então eu consegui trazer o atributo Então vocês podem ver que está atributo todos masterizados Na cor dourada Inclusive a parte de magia Todos eles estão masterizados Então eu consegui trazer a magia e os atributos Mas em compensação Aqui vocês podem ver que existe o level 5 de magias Então eu vou estar mostrando cada magia nova Mas tem o porém Aqui você pode alterar para joguem ou walk Tipo correr Então com isso aqui na cidade eu vou economizar muito tempo Então é uma coisa assim bem vinda Qual que é o porém? O porém é que todas as armaduras e armas que eu tinha Ele não conseguiu exportar para o Hellfire Então a única coisa que eu pude trazer Que é item comum Em ambas as versões Era o dinheiro Então eu trouxe assim o dinheiro no talo Então eu estou com 199 mil de ouro Conforme vocês viram aqui E eu vou aproveitar para comprar alguns itens E não ir assim tão pelado nesse jogo Então eu estou aqui E outro detalhe No Hellfire não dá para você fazer O milagre da multiplicação Como assim? Não dá para duplicar item Não dá para fazer dinheiro Então essa é a desvantagem de se jogar o Hellfire Então eu recomendo vocês Caso queiram jogar o Diablo Joga a versão original Faz que nem eu fiz Você masteriza o personagem E depois você traz o save Para o Hellfire Tá bom? Então Esse aqui é o personagem Então eu vou comprar aqui alguns itens Vamos lá Vamos ver Eu vou comprar Esse amuleto Acho que é muito bom 25 de tudo Mais 10 de tudo Então Esse amuleto já Já vou colocar Então já mudou muita coisa Assim Tanto na parte de Chances de acerto De ataque De defesa Então É É um ótimo item Vamos ver Uma armadura Ou um elmo Talvez Axie eu não gosto Eu estou Pensando em pegar Esse Plate Of Moon Talvez Cobalt Ching Não Esse Mail of Star 11 de tudo Também é interessante Esse Crystal Mail Também é bom Eu estou pensando Em pegar Esse Crystal Mail Vamos lá O que eu vou pegar Ah caramba Eu não estou sem espaço Então vou ter que alterar Aqui Eu acho que no caso Do Mago Eu vou Já que estou com Todas as magias Masterizadas Então eu não vejo Assim tanta vantagem Eu usar o cajado Então eu vou usar O kit Espada E escudo Então eu acho Que fazendo isso Vai ser bem mais Vantajoso Então eu vou Comprar aqui A armadura É Já deu Uma alterada Aqui Na vestimenta Vamos comprar Um Skull Cap Um Item comum Já que ele não está Sendo vendido Só para também Não ir assim Tão Tão Pelado Vamos pegar Aqui A grana O que a gente Pode comprar Mais Aí outra Que Eu estou achando Que eu estou No modo Normal Então Talvez eu estou Pensando em jogar Um modo Mais difícil Pois da última vez Eu joguei no modo Normal Então temos aqui Umas magias novas Que é o Berserk Que eu não sei Para que serve Vamos ler Então ele já aparece No level 5 Berserk Aqui tem Lightning Wall Tem Immolation Tem umas magias Bem diferentes Que eu vou estar Mostrando durante A gameplay Para vocês Mas eu acho que Eu prefiro As magias Normais Comuns Do Diablo 1 Vamos colocar Um cajado aqui Então depois eu vejo Com a magia Do inferno Eu sento Uma soul Em procurando De respostas Eu vou colocar Só a poção De mana Depois eu vou Ficar andando Só com Ahn Com mana shield Feito isso Olha que maravilha Então eu não vou Mais ficar Precisando Cortar o vídeo Aí vocês podem ver Lá na parte De baixo A direita Que vocês viram O ponto Onde é a expansão Mas deixa eu voltar Aqui Aí eu vou colocar No new game E eu vou alterar A dificuldade Para nightmare Que é um pouco Mais difícil Do que o modo normal O hell Eu não vou nem fazer Porque da última vez Que eu tentei o hell Cara Eu Eu fui massacrado Então eu não vou jogar O hell Vou jogar o nightmare Então aqui Os inimigos Eles vão Ser mais fortes Eles vão ter Um hit punch Bem alto O dano deles Vão ser um pouco maior Então eu vou ter que Ficar ligado referente a isso Então já Modo aqui O nightmare E aqui é onde vai ter A expansão Tá Mas a expansão Aqui do Do hellfire Eu só vou jogar Depois que eu chegar No hell Quando No level 16 Então Qualquer coisa Vocês podem Se quiserem ver Somente a expansão Dá uma olhada Assim na Quando eu chegar No level 16 Tá Lá pro finalzinho Do vídeo Tá Então Vamos lá Deixou Melhor aqui As magias Vou dar uma farmada Nas magias Vamos comprar aqui Lightning wall Eu comprei aqui O lightning wall Então É Praticamente Que é um firewall Mas Em vez de Fogo Vai ter lightning Então É uma inovação Mas Eu tô tão forte Que eu prefiro Focar no Firewall Mas vocês vão ver Que eu vou Sofrer bastante Nessa gameplay Porque os inimigos Eles estão muito Mais fortes Né Aí Eu ficava Pensando Ah Deve ser fácil Não Gente Não Não é tão fácil O modo Campanha Assim É tranquilo Mas Tem uma parte Do Hellfire Que vocês vão ver Que cara Pra matar Um monstro Ele tem que soltar Umas Umas Sete Oito Magias Pra matar Né Então Vocês vão ver Que Hellfire Tá Bem mais difícil Do que o modo Campanha Ou seja As missões Da Expansão Tem uma parte Que É bem difícil Né Outra novidade Aqui O Peppin Ele não dá O healing De graça Então É uma coisa Que eu também Achei Sacanagem Né Outra coisa Também É que Eu Vocês viram Que eu joguei Aqui o New Game Né Mas Vocês vão ver Que os Atalhos Para Para os Mapas Eles estão Disponíveis Como assim Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Eu vou dar Uma explorada Se tem Alguma coisa Diferente Vai que Eu não Tenha Percebido Né Aí vocês vão Ver que Os atalhos Eles estão Abertos Então eu já posso Pular direto Talvez Pro Hell Mas eu quero Jogar assim Tudo de novo Né Pra ver Qual que é A dificuldade Né Do modo Nightmare Então vocês podem ver Que eu posso Já descer Direto pro Hell E aqui Também tem Outro detalhe Gente Mesmo eu descendo No Hell E subindo O Pepin Ele não Vende O Elixir É Então Eu vi que o Pepin Ele não vende Elixir Ó Vocês vão ver Aqui Não o cara Não vende Não vende Elixir Então ainda bem Que eu masterizei O personagem Já no Diablo Normal Né Então Pra mim assim Tanto faz Eu ter Elixir Agora Eu não posso Ficar gastando Ouro Que nem Retardado Eu vou ter Que ser Um pouco Mais Econômico Né Então Esse é o Porém Já que eu não Posso Duplicar Item No Hellfire Eu tenho Que controlar A minha Gastança Né Então Vamos lá Vamos ver Se tem Algum Staff Bom Isso aqui Bloodstar Não Eu senti um soul Em procura de respostas Eu vou pegar esse cajado Do Bloodstar Primeiro eu vou com o cajado E depois eu vejo Se eu ver que o negócio Fica bem mais difícil Depois eu dou uma trocada Então deixa eu vender Esse outro cajado Cadê? Então pelo menos O de dano Eu vou estar um pouco mais Um pouco mais alto Então deixa eu Comprar o Full Mana E vamos para O jogo Sem Sem mais Enrolação Então Essa coisa assim De o cara Sair correndo É muito bem vindo Né E outra coisa Também a inovação Que tivéssemos No Hellfire É que Você não precisa Ficar clicando Pro personagem É só você Deixa o mouse Pressionado E vai apontando Pro local Onde o guerreiro Onde você Quer que o guerreiro Vai Né Então você não Precisa mais Ficar Clicando É só você Deixa pressionado E Colocar no local Onde você quer Né Isso só soube Depois Esse aqui Esse aqui É o Lightning Wall Que vocês viram Então É uma novidade Mas Sei lá Cara Não achei assim Tentar Tentar a diferença Aí vocês podem ver Que o meu cajado Ele solta Ataques de fogo Né Então Eu vou usar aqui Shen Light Nossa Meu É Olha 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 que maravilha E outra Né Que Já que eu tô Jogando no modo Hellfire Em vez do jogo Começar Em vez do jogo Começar a me dar Tipo 100 Não Não De início Ele dá 5 10 De ouro Ele já Já tá dando 170 e pouco Então essa é a vantagem Né De O jogo Ele sabe Das dificuldades Então dá Um pouco mais De ouro Então Isso eu acho Uma vantagem E Pode ter certeza Que essa gameplay Do Hellfire Ele vai ser bem Mais rápido Do que O jogo normal Porque Eu já tô Forte Né Então Pra eu Avançar As fases E matar Todos os inimigos Vai ser muito Mais rápido Porque é só Soltar um Shen Light É só você Ficar caminhando Né E acumular Um monte De inimigos E você solta Um Shen Light E acabou E você acaba Matando todo mundo Ó Ó que maravilha Né Então Vocês vão ver Né Que eu vou Terminar o Level 1 Aqui muito rápido E também Pra ir De um ponto Pro outro Também vou começar A usar o Teleport Né Então Fica ligado Que Eu vou fazer isso Outra também Eu Já joguei Né As missões Do Hellfire As missões A expansão E posso Falar Que Cara É O negócio É muito Bizarro O negócio Assim É É muito Tosco Gente Os monstros É mal feito A trilha sonora É uma bosta Né A gameplay É uma bosta Então chegou Chegou uma hora Que cara Eu tava vendo Um monstro Falando Meu Não era monstro Era Era alien Cara Né Era alien Os caras Colocaram Assim Fora que Esse Runoff Lightning É Algumas armadilhas Que você vai colocando No chão E se o inimigo Passa por cima Meio que Ativa Né Tanto Em Lightning Tanto Em Fogo Mas Esse Aqui Eu achei Assim Tão Inútil Então Esse Runoff Alguma Coisa Também Achei Uma Bosta Eles Criaram Uns Fluidos Que Também Melhora A arma Por exemplo Melhora Aumenta O Dane Ou Melhora Aumenta A durabilidade Da arma Então Tem Muita Coisa Assim Que É Assim Achei Até Que Interessante Mas No Final De Contas Eu Não Achei Tanta Vantagem Eu posso Falar Que Isso Aqui Foi A Pior Expansão Que A Sierra Fez Eu Não Gostei Eu Joguei Só Para Matar Curiosidade E Também Para Gravar Essa Gameplay Mas Cara É Muito Tosco É Muito Tosco Eles Não Deveriam Ter Terceirizado A A Jogabilidade Desse Jogo Para Uma Outra Empresa Mas Vamos Lá Consegui Aqui Um Anel Vocês Podem Ver Que Já Vem Mais Bastante Ouro Já Vou Pular Assim O Teleport E Sheen Lighting É A Melhor Magia Do Jogo Pra Você Matar Os Inimigos Aqui Então Vocês Vão Ver Que Eu Vou Terminar Assim Muito Mais Rápido Aí Ele Tem Uma Magia Chamada Search Que Vamos Supor Que Você Não Sabe Onde Você Jogou O Item Ele Meio Que Destaca Né O Item Pra Você Poder Pegar Então Fica Ligado Referente A Isso Que Eu Também Vou Estar Mostrando Pra Vocês Aí Vamos Usar Aqui O Anel Né Qualquer Coisa Assim É Muito Bem Vindo Cara Essas Poções De Healing É Bem Inútil Mas Ó Vocês Podem Ver Que O Armadura Ele Fica Destacado Né Então Essa É A Finalidade Do Da Magia Search Você Consegue Aprender Essa Magia Tá Vocês Podem Ver Que O Zumbi Ele Já Tá Tirando Muito Hit Point Meu Vamos Matar Ele Eu Tenho Que Dar Dois Firebolt Pra Matar Ele Cadê Hallibolt 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 Cadê Você Antes Ele Quando Eu Jogava No Modo Normal Com Ele Já Morria Aqui Eu Já Tenho Que Soltar Dois Então Essa É É A Dificuldade Que Você Vai Ter Um Pouco Mais Né Do Desse Jogo Deixa Eu Usar O Teleport Chain Lightning Ae Acho Que Fiz Bem Jogar No Modo Nightmare Porque Se eu Jogasse Modo Normal Não Iria Ter Graça Então O Fato De Colocar Um Pouco Mais De Dificuldade Acho Que Vai Ser Interessante Jogar No Modo Nightmare No Modo Pesadeiro E Vocês Vão Ver Que Eu Tô Jogando Assim Tudo Novamente Porque Vale A Pena Você Matar Os Inimigos E Subir De Level Aí Vocês Vão Falar Mas Para Que Você Quer Subir De Level Se Você Tem Todos Os Atributos No Máximo Vale A Pena Você Subir De Level Porque No Caso Do Mago Se Ele Sobe De Level As Magias Dele Ficam Mais Poderosas É Vocês Lembram Que Quando Eu Terminei O Diablo No Modo Normal Acho Que A Magia Do Fireball Quando Havia Masterizado O Dando Máximo Dele Estava 460 E Pouco Né Aí Subiu Para 500 E 530 E Alguma Coisa Lá Depois Quando Eu Finalizei Essa Gameplay Vocês Vão Ver Que Ele Sobe Depois Para 560 Então Cada Experiência Assim Subindo Assim Vai Reforçando Bastante Né O Mago Tá Então Vale A pena Você Jogasse Tudo De Novo Né Também Pra Pra Ver As Novidades Dessa Expansão Deixa Usar Aqui Já Usei Aqui O Mana Shield Deixa Acertar Aqui O Chain Lightning Vamos Dar Uma Testada Nesse Blood Star Blood Star Aí Já Tem Aqui A Expansão A Missão Secundária Ouro Assim Vale A Pena Você Coletar Porque Aqui Eles Já Estão Dando Bastante Já Estão Dando 150 E Pouco Então Vale A Pena Ah E Outra Coisa Blood Star Ele Só Funciona Para Inimigos Vivos Tá Então Vocês Podem Ver Que O Jogo Ele Já Está Dando Bastante Ouro Então Isso Vai Ser Bom Para Eu Acumular Os Recursos E Comprar Novas Magias Chainlight Esses Inimigos Estão Tirando Bastante Olha Que Magia Da Hora Oh Já Matei Teleport Chainlight Então Vocês Vão Ver Que Eu Vou Usar Bastante Esse Chainlight E Lá Quando Eu For Chegando Para Catacumbas Mais Ou Menos Ou Para Cave Aí Eu Vou Começar A Usar Mais O Fireball Ai Sininho Tá Chato Nhi Ai Sininho Tá Nhi Terminamos aqui a missão secundária. Deixa eu colocar o teleporte, olha que rapidez, que velocidade. Então, cara, gameplay assim, nesses vinte e poucos minutos, agora sim, se eu tivesse na gameplay normal, já estaria terminando o level 1 agora. Mas aqui eu já terminei o level 1, já estou quase na metade do level 2 e já fiz a missão secundária. Então, pô, olha como está rápido essa jogabilidade. E, cara, também tem uma besteira que eu fiz, em que eu estava pensando, ah, já que eu estou forte, ninguém vai me matar. Então, eu tinha esquecido de salvar o jogo. Aí eu fui avançando, foi avançando, joguei quase uma, duas horas de jogo. E chegando em catacumbas, gente, eu acabei morrendo. Aí eu voltei tudo de novo. Cara, cara, é sério, eu fiquei puto da vida, é sério. Então, eu tive que rejogar novamente, quase duas horas de jogo de novo. Então, fica ligado, não esqueçam de salvar o jogo, para você não ter que refazer novamente. Então, fica essa dica. Aí eu vou usar esse rumo. Ó, vocês podem ver, o cara tem que passar em cima. Ó, se eu passar em cima, o negócio ativa. Ó. Olha que bosta, né? Então, cara, eu achei bem ridículo essas armadilhas. Ué, não ativa? Por que não ativa? Ó, ativou. Então, para ficar armando a armadilha e esperar que o inimigo passe em cima, aí eu prefiro ficar usando magia e que se dane, né? Então, em referente a isso, eu achei meio ridículo, né? Essa armadilha, né? Esse rune of alguma coisa. Então, isso na expansão eu achei inútil. E vocês vão ver assim, cara, quando eu tava jogando a expansão, né? Do Hellfire, não a campanha normal. O próprio, a expansão mesmo. Meu, eu tava jogando assim com aquela vontade, esperando que terminasse logo. Porque, cara, o jogo é tão ruim, a expansão é tão ruim, tão tosco, né? Que, cara, eu tava assim, jogando assim por obrigação, só pra terminar a gameplay, né? Mas isso aqui, eu tava louco, né? Falando, meu, chega de level, eu quero terminar logo o jogabilidade, né? O inimigo também, cara, é muito, muito tosco. Então, vocês vão ver. Então... E fora que durante, quando tiver, chegar a gameplay, né? Da expansão. Vocês vão me ver xingando tanto a gameplay. Ai, meu Deus. Bom, já deu, acho que deixa eu usar aqui o teleporte. O bom que essa magia, ele vai até bem longe. Então, mata qualquer inimigo, né? Que tá tanto perto, tanto longe. Aí eu usei aqui o scroll, né? Só pra liberar um pouco de espaço. Vou usar um fireball. A outra também, a magia do apocalipse. Eu só prendi depois que eu matei o chefão do Hellfire, né? Então, fica ligado referente a isso. Vamos, vamos ler aqui pra não... Eu vou, vou gastar... Oh, nossa! Essas armadilhas... Nada mal. Oh, fast hit recovery. Então, vou colocar aí um dos dedos. Depois eu coloco. Teleporte. Vamos economizar o tempo. Chain Lightning. Isso aqui era o ouro. É, tem esse Blacksmith Oil, né? Que ele aumenta... Ele restaura 20%, né? Da durabilidade. Então, vamos supor que você tá usando o item e ele danificou. Aí você usa esse aqui. Você não precisa subir até o ferreiro. Então, são alguns itens que... Não vi assim tanta aplicação prática. Nunca tive problema em relação à durabilidade, né? De um item. Uh! Leite e meio! Aí sim! Será que vai dar pra eu trocar a minha armadura? Essa armadura deve ser muito bom. Deve ser top. Mas não posso usar porque me falta força. O Mago é bem fraquinho, né? Então... Eu vou precisar de algum item. Algum item especial que aumenta o... Os atributos. Então, já terminamos aqui o level 2. E já vamos pular para o level 3. Então, deixa eu usar aqui o teleporte. Aí ele indica assim. Tanto no mapa quanto... Na parte visual ele indica... Onde tem item, tá? Então... É... Serve para alguma coisa esse... Essa magia... Né? De... Dessert. Hum... Deixa eu matar aqui. Chain Lightning! Wow! Potion of mana. Beleza. Ah! Tinha um cantinho aqui que eu não fui. Tinha um cantinho aqui que eu não fui. Que eu não fui. E... Beleza. Agora... Deixa eu usar aqui o teleporte. E nós vamos descer para o próximo level. Ué! Cadê? Ouro, 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 ouro. Ouro Ué, cadê? Ah, tá Vamos aqui para a expansão É, já estamos no level 3 Acho que eu vou dar uma subidinha na cidade Vou identificar e vender os itens Cara, esse negócio assim Enculta muito, né? Eles deveriam ter feito isso bem antes Então, essa é uma armadura boa Então eu vou deixar ele guardado Vou colocar o Fast Hit Cover E o de luz eu vou vender Ah, ele vai falar sobre, ah, do item Envy of Fury Ah, deixa eu ganhar aqui o outro item Que é o Ring of Truth Por ter feito aquela missão, né? De limpar a fonte de água Ah, então eu vou trocar aqui um item Cadê? Não, isso aqui não Cadê? Aí vai mudar, ó Resistência mágica vai ficar máximo E dos outros vai ficar 35% Então, cara, é... É melhor Ah, Fast Hit Cover Vou deixar guardado Cara, não sei Aquele já pula pra essa armadura, né? Mas Me falta força Então não vai dar Eu não posso usar essa armadura Não dá, não dá Vou deixar guardado esses óleos Eu vou usar depois, né? Se eu ver que tem uma arma que realmente vale a pena Eu vou gastar tudo no meu último item Então deixa eu aqui abandonar Os ouros que eu consegui coletar Durante essas duas Durante essa missão Eu vou comprar mais poção de mana Pois, cara, eu vou usar muita, muita poção Aí vocês podem ver, né? É que a Aedris, ela já começa a vender Elixir Engraçado Ela que vende O Pepin, ele não vende mais os Elixir Então isso eu achei meio estranho Lightning Wall Acho que eu vou comprar essa magia do Lightning Wall Vou, vou Vou ler essas duas magias Pra melhorar o level deles Então vamos ver aqui 16, 54, 100 É Ué, não melhorou nada? Ah, tá de brincadeira, meu Então vou melhorar essas magias Eu acho que a gameplay assim tá bem longa, gente Então vou dar uma pequena Cortada no vídeo Então Espero que vocês gostem da gameplay Deixe seu like, comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu!